Meu Brasil, se prepara que a gente tem que recodes de um kit exclusivo! Olá, senhoras e senhores, aqui é Cypress do Brasil. E de novo, Zenki e eu trouxemos ainda mais Kira Codes. Como vocês sabem, nós recebemos o Kit Turbomaster Set, com 2 Beyblades e 4 X-ray tips. E nós vamos scanar cada um desses Codes para a nossa coleção hoje. Então não esqueça de like, de comentar e de suscribir, não só no meu canal, mas também no Zenki. Isso é muito importante, por favor, se inscreva no Zenki e veja o seu unboxing. Então, primeiro de tudo, tenha esse vídeo jogando em algum lugar. Tenha outro escritório ou outro telefone. Se você estiver jogando esse vídeo no seu telefone, isso não vai funcionar. Gente, deixa o vídeo passar em outra tela, em outro lugar, porque tirar a pinte e não escanear aquele código, hein? Isso é certo! E agora, primeiro de tudo, você precisa tapar Scan. E vamos para o primeiro QR Code. Aqui está! Oh, cara, esse é o primeiro QR Code. Temos muitos códigos para vocês hoje. Esse é Hercules H4. E quando você scanar esse Hercules H4, você tem 2 extra tips. Needles Link Shock e Eternals Link Shock. Isso é certo! Vamos ativar isso. Aqui vem Hercules. Hercules está aqui, cuidado! E aí... E aí... Isso é só como é. Esse é o primeiro QR Code para hoje, isso é certo! Temos muitos QR Codes para vocês. Você recebe extra tips. Há um tempo que temos um QR Code que também dá tips. A última vez foi, tipo... Red Valtrack V2 e Purple Daxo 2. Isso é certo! Aqui está! Temos Hercules H4. Vem com... 5. E aí... Archer Hercules, a verde. E aí... Yard Link Shock. Isso é certo! Vamos salvar! Vamos ativar a Valtrack. E como você sabe, Hercules H4 tem 2 cores. O verde e o outro. Então, tudo bem. Vamos dar o outro Hercules. Isso é certo! Vamos olhar para isso. Agora você tem todos os Hercules. Aqui está Hercules H4. O código está na tela para vocês. Vamos ativar Hercules H4. Agora você tem todos os Hercules. Isso é certo! Aqui vem... E aí... Simplesmente. 75% Hercules H4 vai para a sua coleção agora! Isso é certo! Mas, claro, nós ainda vamos dar o Lui Notal 4. Vamos dar todos os códigos. E isso é apenas o começo. Isso é certo! Aqui está Hercules H4. Vem com... 13. E aí... 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 A normal Oraclis, o Blue Luinor, o normal Luinor, e agora o conjunto está aqui. O Skerbelsky 4, por exemplo, vem com 2, e então temos aqui o original, não, não o original. Esse é o Skerbelsky 4, a versão do Red Dog. E então, Towers, Lingshock. É certo, vamos salvar. Vamos ativar o Vatar Trek. E agora vamos fazer uma batalha com o nosso novo Luinor Alphona, claro! Aqui vamos! Pois é, meu Brasil! Vamos agora fazer umas lutas com o nosso novo Luinor L4. Como vocês já sabem, tinham esses 2 kits exclusivos que tinham lá nos Estados Unidos. E agora aqui estamos. Um era da Target, o outro era da GameStop. E agora que a gente deu todos os códigos pra vocês, o Luinor desse kit é a versão normal, o Hércules desse kit é a versão normal, e depois todos da LamentX, você agora tem todas as versões exclusivas. Meu Brasil, o canal é bilingue, vocês sabem bem. E é por isso que a gente estava falando em inglês todo este tempo. E lá vamos nós, meus queridos. A gente tem aqui esse Luinor, o que era curioso, é que ele vinha com um combo diferente, ele vinha com Sword. Mas depois mudaram, agora ele vem com esse Hunter. Mas você ainda ganha a mesma quantidade de pontas e tal. E a gente já ganhou aqui o primeiro round. Esse aqui ó, já foi pro Limbo. Primeiro ponto aqui da gente. Gostaria de agradecer a todo mundo que compareceu lá no campeonato da PBKids. Lugar que estava lotadíssimo, gente. Lá a gente tinha os Cross Collegions, Tinha Hazard de Kerbeus, Tinha Aquiles Negros, Tinha Xcalius X4. Maravilhoso. Foi um prazer encontrar todos vocês lá. Vamos lá, que beleza. Perfeito. 100%. Olha esses ataques sucessivos. Quase foi a inclusão. Quase foi a inclusão. Essa arena aqui é a versão normal. A gente não tem trilhos pra correr nela. Vem o ataque. Opa! 2 a 0. A gente não eclodiu o Napster sem problemas. Mas no próximo a gente destrói ele. Muito bom, pessoal. Coloque aí nos comentários qual desses kits que a gente mostrou hoje que você mais gostaria de ver aqui no Brasil primeiro. Você iria preferir o conjunto da GameStop que te dá 3 Bs? Ou você iria preferir o conjunto da Target que te dá 2 Bs e 4 pontas a mais? Coloca aí, pessoal. Vamos lá. Vem agora mais um ataque. Eu prefiro o kit do Luminor e do Hércules. Vem o ataque. Vem mais outro. Aqui, vamos pegando aqui. Vamos tentar finalizar com o avatar assim do nosso oponente. Opa! Não conseguimos, beleza. Acho que o Luminor tava muito sedento aqui pra destruir o nosso oponente. Conseguimos aqui. Experiência. Dinheiro. E é isso aí, pessoal. Um monte de QR Code dados pra vocês hoje aqui do seu canal bilingue. O Cyprus e, é claro, o Zenki que fez unboxing destes kits. E é por isso que o QR Code tá aqui. É isso aí, pessoal. Vejo vocês nos próximos vídeos. Curta, se inscreve e tudo mais. E até a próxima!